é meu jovens vocês estão bom bora que bora começando mais um videozão do canal aqui do mateuzinho beleza rapaziada só o ouro vamos que vamos que hoje para nós aqui é uma quinta-feira tá sossegado daquele jeito qual o jeitão aquele jeito sem frete né meu filho aquele jeito sem frete mas nós acordamos cedo calma aí que o barulho já vai acabar é o caminhão de lixo o caminhão de lixo costou aqui do larinho bem na hora que o mateuzinho foi abrir o vídeo peraí 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 que eu já volto então meus jovens nasce vai o caminhão de lixo então tamo aqui hoje é meus filhos tamo aqui hoje é sem carga quinta-feira já começamos a quinta sem carga mas eu acordei cedo para dar um grau a bichona aí para dar um grau nela já lavei ela já passamos aí ó tá só o mel beleza lavadinha ó talento cedo né a gente já fica livre das coisarada né ela ficar já limpinha caixa de roda esfregado né se pintou tem que esfregar dá um talento né beleza então tá aí o carrão aí ó limpo revitalizador no para-choque já passamos beleza pretinho no mel tá bom aí claro que rolou aquele grau aqui dentro também ó aqui dentro rolo brauzinho também lá vamos passamos pano secamos passamos pano nas costas no maleiro aqui ó painel tudo para tirar as terras né rapaziada extra de terra que não é andar lá querendo ou não entra sempre um pó aí dentro aí né beleza então seguinte tamo aqui vamos tá lá e como eu já finalizei aqui vou entrar vou tomar um café né porque nós cuida do carro primeiro para depois tomar um café e tá eu sou furgonzeiro meu filho e é claro que eu gosto de andar no talento limpinho né meu jovem tem umas caixaria ali ó tem umas caixaria ali do hortifruti tem um pouco aqui aqui dentro também depois eu vou catar e organizar elas aqui beleza então vai que liga pretinho já passado só puxar o carro para vaga ali agora para ficar de boa e vamos entrar para dentro para tomar aquele cafézão beleza aí vocês vão acompanhar o meu dia e hoje aí vamos ver se vai pegar uma carga ou não vamos ver se não consegue alguma coisa ou não se vai sair alguma coisinha ou não se não sair a gente não sair para hoje né procura para amanhã e assim vai né sem desesperar beleza meus amigos só ouro carrão no grau né meu filho quando aquele negócio né quem é uma cuida né não então deixar ela no talentinho quando sair a carradinha a gente tá nos conformes né meu filho beleza depois eu vou semana que vem eu vou comprar um massa de polir e cera de brilho vou polir essa ponteira eu vou polir a lata dela inteira aqui ó tipo não sei se dá para enxergar aqui tem uns escorrido de mancha tá ligado ela tá brilhando mas tem uns escorrido que que incomoda a gente então semana que vem eu vou comprar a massa de brilho eu vou passar a massa nela tirinha depois eu vim com a com a cera de brilho beleza cansa e meu fico cansa já pulei ela umas três vezes já no decorrer dos anos aí né que eu tenho ela já umas três vezes tudo na frente de casa estopinha vai que o bagulho fica da hora então nos próximos decorrer dos vídeos aí vocês vão ver o matheus sofrendo para dar um pulimento nela aí beleza faz parte do meu filho para nós andar no gralho andar no gralho guardar minhas coisas aqui e partiu vai acompanhando aí para ver se não consegue carga hoje acompanhando fala comigo aí meus jovens fala comigo abastecido o carrão em cê tá doido 265 e pronto falei 265 hoje já já com carro abastecido meus queridos já com carro abastecido então vamos sair do posto aqui bora que bora que hoje é sexta-feira hein meus jovens sexta-feira bora em busca ali do tal do carregamento né bora bora boa 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 vamos que vamos que eu vou explicar para vocês aí o que que o mateuzinho vai tá fazendo hoje positiva bora meu filho notinha na mão a cê tá doido olha a carguinha do mate olha a carguinha do mateus bora meu filho olha quanta entrega o mateuzinho tem cê tá doido aí mais um pouquinho aqui atrás ainda moço misericórdia tá beleza meu chove aí ó abrabono aí mostrar para vocês aí mais ou menos 1500 quilos né do menos 1500 quilos meu chove aí o jeitão que ficou não baixou muita coisa não mas acho muita coisa não aí tá bom então bora meu jovem carregado.com ia gravar o carregamento para vocês aqui mas foi um pouco conturbado o carregamento aí acabei nem dando para carregar para mostrar para vocês por que porque eu vou explicar porque eu tive que carregar separado né meu filho o chá aqui ó para travar o carrinho ó se liga nas técnicas hein meu jovem o carrinho não bater na porta hein ó a experiência aqui meu filho aí ó tive que carregar separado rapaziada ó tá vendo cada um tem os números 4 4 esse aqui já é o 6 essas duas fileiras essa é a fileira do 3 carrega separadinho para quem para no final lá para eu não descarregar eu não passar perrengue descarregar filezinha lá beleza então partiu cotia meu jovem e eu vou explicar para vocês ali eu vou maneiro como é que é até eu assustei com tanta entrega com tanta entrega rapaziada contei aqui deu 18 18 assustei mano mas olha aqui ó rua santamônica rua santamônica rua santamônica rua santamônica rua santamônica e meu filho vou descarregar no galmo num lugar só nem queria então vamos embora tirar meu freio de mão e tirar meu freio de mão aqui ó zarpar falou vamos lá você tá doido que cestou hein cestou daquele jeito então estamos com a nave aqui lavada que ontem ficou de folguinha né vocês viram aí filmei ontem aí acabei não fazendo quase nada ontem rapaziada nada quase nada vou filmar eu dormindo vocês vou filmar eu dormindo vou nada vou nada daí meus jovens eu eu só lavei a van né fiquei de boa aqui ó acabei não fazendo nada foi para igreja de noite e fechamos esse fretezinho aí para hoje aí beleza que hoje é sexta-feira fechamos sete e vamos carregar aqui em São José mesmo lá na gráfica lá vestiu carregar lá na gráfica e levar para o tal do cotia cotia São Paulo vai ser o o final do contrato né porque o palco do momento é São José de Campos estamos aqui vou ali efetuar o carregamento e vou botar o cinto que nós vamos pegar a Rodolpia aqui não saindo do bairro e vamos carregar mil e quinhentos quilos ali rapaziada não sei se é panfleto se é caixa o que que é que vai calar nele hoje lá eu só sei que não sei que são mil e quinhentos que eu a gente tá levando lá eu acho que é da gráfica dele aqui de São José é para a gráfica dele lá em cotia deve ser a transferência tá ligado se for transferência armou aí o Mateuzinho gosta tá bom então vamos lá meus queridos vamos lá e só o ouro chegando lá eu mostro para vocês lá o carregamento lá beleza fechou fechou meu jovem então partiu bora carregar nave bora porque foguete não tem ré né meu jovem só para frente só subir e agora é o pesado rapaziada se liga sinta a luz ali botou peso com força viu chama menino ela vai dar a volta aqui ó meu Deus aí ó ali botou peso na Fiorini ó tá não é moço a diferença da outra que vai passar do lado ó a diferença a vazia vai carregado ó aí é peso hein menino vai que vai meu filho Deus abençoe a viajada do amigo carregou aqui no papel também com nós beleza então vamos lá meu filho não falei para vocês assustei aqui né assustei aqui com o romaneio de entrega porque eu fechei a carga com uma entrega só tá ligado aí a moça me deu aí eu fui falei cara só que mano foi o meu também eu não vi escrita ali eu não vi os endereços eu só olhei a quantidade e não li os endereços tá ligado aí eu assustei mas eu pensei que ia vir um romaneio só uma nota fiscal só né mas não os cara fez nota fiscal por nossa fiscal eu acho que vai lá para o galpão e o galpão pessoal vai vai distribuir a carga né distribuir a carga lá postiva aí por isso que tem que várias notas mas vai ter que assinar dezoito dezoito os dezoito o canhoto meu aqui ó assinar tudo isso aqui tudo 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 então fora meu filho bora carrão carregado partiu cotia chama aquele modelão meu filho e partiu então hein bom vamos lá meus parceiros falar do que aí interessa realmente aí né vamos que vá o seguinte rapaziada deixar na tela para vocês aí ó o trajeto aí a quilometragem beleza é uma viagem aí de 172 km do cliente isso aí é o endereço do cliente onde eu carreguei até o cliente onde vai descarregar tá realmente é uma não é uma transferência de gráfica para gráfica mas é vou levar para o cliente do dono da gráfica porém para o galpão deles não para as lojas igual é acostumado a levar no hispani que você vê aí levou um endereço não vou levar no galpão e lá no galpão acho que os caras distribui lá deve ser o que vai acontecer aí então você vira aí a viagem é de 172 km certo se eu não me engano eu vou gastar 26 reais de pedágio para ir né aí eu tenho mais ar vorta né e a questão bastante gente pergunta aí né ah Matheus quantos KM foi cobrado mas geralmente aqui quando faz a roda de São Paulo aqui essas regiões geralmente já é um tá um frete tabelado é um frete fechado entendeu não é cobrado por KM mas eu vou transformar em KM para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto seria tá então já é um frete fechado esse frete não sou eu que dou o valor o cliente veio com o valor dele eu aceitei para mim o valor é aceitável então fechou é se eu aceitei aqui mais ou menos que eu cobraria então se ele viesse com o valor dele e eu não gostasse eu questionava você falar não é só isso que dá para pagar aí eu não fecho frete agora se ele vai aumentar chegar no meio termo para nós dois aí tá legal da boa beleza então vamos lá meus filhos é a viagem 172 km para transformar em em valor de frente para vocês ter mais ou menos uma ideia você vai pegar 172 para aí tá rapaziada mas o 172 de volta tá aí às vezes eu falo ah é 170 km e de volta aí o pessoal acha que eu tô cobrando só o 170 km não pô se eu tô falando ida e volta ida eu vou começar a falar a ida e mais volta aí dá para vocês entender melhor tá então 172 km ida mais o 172 de volta eu vou voltar vazio não vou voltar carregado por ele eu posso pegar outra carga para lá e voltar com outra carga mas o frete como é dedicado eu tenho que cobrar a ida e a volta dele entendeu tá mas aí eu quero cobrar eu quero cobrar só a ida só o 172 km aí eu vou falar para vocês transformar vocês vão ver como é que é então rapaziada vai dar 366 km é isso alguma coisa assim 366 km 172 mais 172 então é cobrado ainda mais volta ah Matheus mas aí eu cobro só ida aí você não vai cobrar 2 e 10 no 172 km você não vai cobrar é se você for cobrar só a ida aí você tem que multiplicar para chegar o valor que eu fechei com ele aí você tem que ser 172 vezes 4 e 20 né que seria o valor entendeu aí aí rola aquela questão aí eu não saio por menos de 2 eu não saio por mais de 2 e 50 mas aí vai ver a pessoa ela tá cobrando 2 e 50 só a ida compreende eu tô cobrando 2 e 10 ainda é a volta voltando vazio entendeu mais ou menos o frete dedicado é assim cara não tem como imagina se eu cobrar 2 e 10 cara só o 172 km vamos supor se eu cobrar 2 reais o 2 200 km vou arredondar para ficar mais fácil as contas aqui dá 400 contas para eu ir lá no lá no quase no final de São Paulo aí entendeu então meu filho não dá Guarulhos os caras não paga eu não copo 400 contas em Guarulhos que é 90 quilômetros aí mais 90 para voltar entendeu como mais então tipo assim para vocês entender mais ou menos como é que funciona a questão dos KM que eu cobro aqui é ainda mais volta tá ainda mais volta é porque eu acho que é um assunto bem polêmico e às vezes eu boto um assunto desse eu boto assim para vocês que realmente querem aprender querem ver como é que é tá mas é às vezes coloca um assunto desse para ajudar vocês aí sempre tem um que vem com uns comentários meio desagradável aí e eu não quero isso gerar a discussão né cada um faz do seu jeito eu tô fazendo eu meu jeito de cobrar é esse que é mais o meu que é da a maioria a maioria cobra assim entendeu então eu eu procuro sempre tá no padrão da rapaziada que carrega na minha região entendeu para eu não ficar desfalcado e eu também não cobrar muito a pouco muito menos para desfalcar os caras também entendeu então a gente se procura se perguntar como é que faz procura saber como é que é na sua região aí beleza então tá explicadinho tá se você falar assim eu não sei como é que eu não sei como é de dois e 50 mas cara vou cobrar dois e 50 para ir para voltar aqui na minha região dois cinquenta não paga não paga o máximo dois e trinta vem lá de um e oitenta a dois e trinta tá lembrando frente a em ida mas bom ah o frete saiu um e oitenta um e setenta vão ter empresa que paga nossa um e setenta muito pouco negocia o pedágio aí eu faço por um e setenta mais o pedágio dá pra fechar aí o pedágio não sai do seu bolso no estilo ajudante ajudante quando o frete é menos eu nunca nunca saio do meu bolso ó é esse valor mais cem real de ajudante aí a empresa paga ajudante entendeu tudo negociável rapaziada e o negociado certinho para ninguém ficar desfaltado a empresa não achar que você cobra muito caro e não chamar você mais mas também você não comprar muito barato e ficar passando perrengue na principalmente na hora que o carro quer beleza então só o rolo vamos lá daqui a pouco nós vamos parar ali no pescador ali e tomar aquele cafezão massa tá bom bora bora rapaziada e esse aqui quem conhece do youtube esse aqui ó chama quem conhece do youtube aí ó red express hein red express hein cê tá doido ó o baúzão do moço chama lixinho erguido só o ouro e bora viu caminhãozinho do brabo tá bonito demais véi bonito demais e bora esse aqui acompanha ele no youtube e nós tá vendo aí pessoalmente hein cê tá doido aí ó e vai passar no carro no canal do mateuzinho também hein chama ae bora que bora meu jovem é cansou mas finalizou hein cê tá doido aí ó carguinha já no chão baseada ali ó deixa o dono aí descarregar só o ouro só meter o pé agora é meus jovens então vambora hein drogaria campeã ficando pra trás trampinho entregue finalizado hein cê tá doido menos de uma hora de descarregamento cheguei os cara já liberou a doca pra mim quando eu encostar cê tá doido ó fiquei enxogue agora a seta aqui mostrando que é contra a mão mas tem uma plaquinha de lombada pro meu lado então ó outra setinha ha 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 pra debagar essa seta aí meus não acho que não tá errado aí olha lá tem placa tem placa no poste virado pra mim então não é contra a mão né meu filho é a regra é a regra é a plaquinha virado pra mim ó então é a regra beleza meus queridos já vim nesse condomínio aqui pensa num condomínio grande rapaziada olha isso aqui condomínio bitelo rapaziada bitelo mesmo nossa tem empresa pra caramba aqui olha o povo comprando coxinha seta doido muita empresa eu já vim nesse condomínio aqui carregar uma vez bobina bobina de fio pra Pindamonhangaba o pessoal lá que eu descarreguei lá eles me instala internet sabe internet aí eu carreguei as bobinas de fio aqui quem me arrumou o trampo foi até o Patrick que me arrumou o trampinho pra eu poder vir carregar beleza meus queridos aí ó mais uma vez ó plaquinha plaquinha meu filho então não estou na contramão acho que já foi contramão um dia aqui né com certeza né tem as as facas as pintura no chão né mas ficou muito melhor assim senão eu acho que tinha que dar a volta no condomínio inteiro pra sair beleza meus queridos então bora que bora vamos aqui agora pegar de novo ali né se eu não me engano é raposo acho que é raposo que nós saiu raposo e pegar o rodanel lá na frente lá beleza e partiu pra São José eu já vou vaziozão mesmo rapaziada que eu tenho um compromisso tenho uma carguinha pra carregar duas horas da tarde São José dá tempo onze quarenta agora duas horas tenho a carguinha pra carregar aqui ficou pra segunda feira então né tem que tirar do cliente lá né então vamos catar aqui botando já com o balzão vazio mesmo e assumir nosso compromisso lá com o cliente positivo então bora a saída já tá logo ali na frente rapaziada bora hein já tamo em São José dos Campos já hein se liga no cliente pra retirar o material aí o que que nós viemos retirar tava agendado pra não retirar positivo então já estamos carregado né meu jovem bora partiu fazer as entregas desenrolar essa entrega aí já era beleza tá no clientinho ó Fabio Amolina coletou uma peça de tecido bora então hein meus brother vamos saindo aqui do cliente partiu em busca do em busca do descarregamento né meus queridos vou dar vocês aí bonitinho aí ligar aqui o interclima né meu filho porque tá mormaço tá mormaço rapaziada seguinte esse trampo aí é pra tá agendado pra segunda feira é um trampo que tá agendado pra segunda feira pra carregar lá em Guarulhos e ali em Guarulhos né São Paulo chego vou trazer vou trazer sem rolo de tecido pra eles né não é a primeira vez que eu faço trampo não é a primeira vez que eu faço esse trampo né é já filmei aí já mas vou trazer sem rolo que vai vir pesado hein rapaziada pesado da última vez eu trouxe 110 110 rolo deu quase 1900 kg né 110 rolo e dessa vez vou trazer sem então já tá agendado o serviço pra segunda só que é tinha que pegar esse rolo aqui que veio errado né esse rolo aqui que veio errado pra pra fazer a troca levar esse né e carregar o restante esse veio errado então tá o trampinho agendado pra segunda-feira né ah Matheus como é que vai fazer o Hortifruti vou ver vou correr atrás de um carro né pra poder fazer o Hortifruti segunda-feira pra nós e a gente ver o que que a gente desenrola bom pra não deixar nenhum dos dois clientes na mão vou terceirizar um servicinho aí né terceirizar o Hortifruti que é mais perto é eu consigo terceirizar pra uma Fiorino que cabe né que cabe pra uma Fiorino já esse aqui se eu fosse terceirizar eu tinha que arrumar a vó aí a tabela o peso fica muito alto eu não consigo repassar e não consigo é segurar nada pra mim né entendeu então vamos ver o Hortifruti que a gente consegue tá e e vamos fazer isso aí segunda-feira e amanhã sábado né aí eu vou guardar esse rolo lá em casa porque amanhã eu vou tá indo pra Juiz de Fora amanhã tem uma carguinha pra Juiz de Fora eu tô indo lá retirar uma mudança uma pequena mudança lá vou ir lá em Juiz de Fora trazer pra São José tá então vamos pro Tal de Juiz de Fora hein fazer uma viagenzinha ali mais ou menos né perto vamos ali tá no no território mineiro pegando aí pro território paulista positivo então só ouro rapaziada aí eu vou finalizar esse videozão por aqui que eu já tô indo embora pra casa passar pra almoçar né meu filho almoçar que não almoçou ainda e bora só ouro tá bom meus jovens então já vai deixando um like compartilha o vídeo aí com a rapaziada beleza se não é inscrito a primeira vez aí no canal seja muito bem vindo se gostou do vídeo se inscreva e vão e todos aí aciona aquele sininho lá meu jovem aciona o sininho pra você não perder nenhum videozão do canal quando cair aí beleza então bora que bora tamo junto daquele jeitão tchau obrigado fui tchau 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 tchau